Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um Tá Na Moda, eu sou Fernanda Minelli e estamos começando o nosso programa desse lugar delicioso aqui em Tapetininga que é uma confeitaria super fofa, que é uma graça. E o nosso programa de hoje vai mostrar pra vocês as nossas primeiras dicas vão ser da Ering Store de Tapetininga e a gente vai falar sobre a coleção de outono e inverno que já está na loja e está linda. Logo a seguir vamos falar sobre microfisioterapia, vocês conhecem essa técnica? E pra finalizar, a nossa dica de construção dessa semana é sobre assentamento de pisos. Tudo isso no nosso programa de hoje, confiram! Tá Na Moda, oferecimento Ering Store e Tapetininga. E essa semana eu vou mostrar pra vocês as novidades da coleção de inverno da Ering Store de Tapetininga. Vamos fazer essa visita juntos, vamos lá? E olha, acho que eu quero começar a nossa matéria aqui na Ering falando um pouquinho da coleção infantil. A gente sabe que na Ering Store você encontra o infantil, o feminino e o masculino. Mas vamos falar um pouco sobre essa coleção que está tão fofa e tão linda. A gente pode ver que, claro, a Ering é uma moda muito casual, muito confortável e as cores do infantil são muito vivas, inclusive no inverno. E a gente vai encontrar desde t-shirts, os coletinhos que são maravilhosos. Esses coletinhos, eles estão vindo agora tanto pro feminino, pro masculino e pro infantil. A diferença são as cores, né? Pro adulto são cores mais sobras, mais escuras e pro infantil são cores mais alegres. Olha que graça no seu menininho, um coletinho dele. Agora na coleção feminina infantil a gente vai ver muitas cores e duas estampas principais que casam entre si. Isso que é o bacana. A gente vai ver o floral e compondo com esse floral os listrados dos mesmos tons. Olha que graça que fica. Ou seja, você pode fazer um mix de estampas, um mix em match, como falam, que fica uma graça, né? É uma coleção muito fofa, essa coleção em feminina infantil. E também, é claro, a gente vai ver o jeans presente em todas as peças. Porque a Ering é uma moda que veste um jeans bem legal, com várias outras peças. Você encontra o macacão, você encontra a camisa, shorts. Todas as peças em jeans aqui da Ering são muito gostosas. E tem vários tipos de jeans, isso que é interessante. Com vários tecidos e modelagens. E para as meninas, é claro que também vem um coletinho, mas olha que graça. Ele vem estampado de coração. Muito lindo, né, gente? Adorei essa coleção infantil. E é claro que fora os coletinhos, você vai encontrar as peças mais casuais, mais confortáveis, como esse vestidinho listrado. Olha como a Ering preza pelo conforto. Olha esse jeans infantil que graça. Já tem esse elástico para realmente ficar mais confortável. E todas as peças são muito bem acabadas. Olha, cada detalhinho fofo. Acho muito legal a coleção da Ering de Jeans. É uma lavagem boa. Todas as peças aqui são muito versáteis. Você pode fazer várias combinações. Mas algumas já vêm até prontas. Como esse é o caso, esse conjunto. Olha que graça essa camisetinha de amarrar. Super jovem, né? Para as crianças, né? Eu acho bonitinha essa moda assim, mais adulta. Para as menininhas. Mas é claro que é um adulto com uma carinha infantil, com estampas alegres, né? E com a calça junto. Olha que graça esse camisetinha. Oi, Fê. Oi, Rê. Tudo bem? Olha que bom te ver. É isso aí. Mais uma vez na Ering. Pois é, para conferir as novidades que eu estou adorando. Gente, a Renata é a gerente aqui da Ering. E Rê, conta um pouquinho essa coleção de inverno para a gente. Está tão bonita as peças. Está linda as peças e vale a pena vir conferir. Porque agora já começa essa mudança. Até porque final do mês tem a Expo. Tem exposição aqui na Petitinha. Expo Agro para o pessoal. É legal essa festa aqui. Então, tudo isso ajuda, assim, a nova coleção está um arraso. Então, já vale a pena vir estar dando uma olhada, conferir os looks. Eu mostrei um pouquinho do infantil, mas já mostrei também um pouquinho do masculino, do feminino. Pouco, né? Porque tanta coisa, né? Tanta novidade, né, Rê? É, até porque aumentou a loja, espaço novo. Exato. Uma loja que está super completa agora, né, Rê? Tá, tem para toda a família. Então, vale a pena vir conferir, né, Fê? Isso. Eu vou mostrar um pouquinho agora do masculino. Eu adoro as peças masculinas. Eu acho que são tão, assim, atemporais. Essa é a palavra certa, atemporais. Porque são peças básicas, que você pode estar combinando sempre. E não tem erro. Não são tão peças, assim, que a gente pensa, ai, passou, está datada. São peças atemporais. Não, e você pode estar fazendo sobreposição. Como o jeans, que é uma coisa que eu gosto muito, que vocês vão encontrar essas camisas maravilhosas aqui no masculino. Você gosta de jeans também, Rê? Uh, muito! A gente usa muito jeans, né? É um coringa, né? O brasileiro usa muito jeans, por sinal. É uma coisa até cultural, não. É uma coisa até cultural. Porque agora o jeans está na moda, no sentido de você usar o look todo o jeans. É. Desde camisa, o macacão, calça, shorts. E também ele se preocupa, assim, com o conforto. Então, todo o jeans hélio tem um caimento perfeito. E uma outra novidade legal pra vocês, que eu já mostrei no infantil, só que agora eu já mostrei nos adultos, né? Então, até as cores mudam. Exatamente. São os coletes. Os coletes. De nylon, né? Que são muito versáteis. Muito. E o homem, assim, ele também está querendo estar na moda. Lógico. Ele quer estar bem vestido, moderno. É uma peça também, assim... E é legal, dessas peças, porque, assim, além de elas compor um visual diferente, elas são práticas você pôr na mala, porque elas dobram e ficam bem pequenininhas, né? É. E esquenta, viu, gente? Isso que é legal. Não é só um enfeite, assim. Até pra quem... É, assim, uma pessoa que usa muito moto, anda de moto. Sim. É uma peça que você pode estar colocando que esquenta também. E pra encerrar a nossa coleção masculina, essas peças aqui com o capuz são muito legais também, né, Rê? Muitos. Camisetas com capuz, são despojadas. E, assim, é uma peça de meia estação. É, não é tão quente. Que não é tão quente. Que vai vir mais novidades ainda de inverno pro alto inverno, né? Vem, tá chegando todos os dias. E daí vem a que são mais pesadas mesmo. É, o alto inverno, que ainda por enquanto a gente tá com... não tá tão frio ainda, né? Então, aliás, tá quente essa semana, mas a gente já tá indo pro friozinho. A noite já tá caindo a temperatura. Já. Então essas pecinhas, assim, fininhas, são ideais pra essa época. Ah, então agora eu vou conhecer as peças da coleção feminina. Vamos lá, Rê. Vai lá, Fê. Fica à vontade, brinca, se divirta com as peças, porque, assim, a loja tá movimentada. Vou dar uma atenção pros clients. Eu já volto. Obrigada, Rê. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, então, já de cara, assim, a gente olhando a coleção feminina da Ehring, a gente vai ver os tons terrosos, né? Esses tons mais quentes, invernais, que puxam pro suede, né? A gente vai ver a calça, né? Essa mesma cor, nessa cor meio camelo. São, assim, com uma carinha de inverno mais esportiva. E as parcas, isso que é muito legal desse inverno, são as parcas, eu adoro as parcas. Tanto que eu estou usando uma aqui verde militar, que também faz parte da coleção nova, ou seja, o verde militar, o terracota, todas as cores, assim, mais quentes vão estar nesse inverno. Claro que elas casam muito bem com jeans, que é o caso da camisa jeans feminina. Então, olha, as estampas puxam pros terrosos. E a gente vai ver também que até as estampas com tons de azul, elas têm essa coloração mais quente e imitam um jeans, o que facilita toda a combinação dos looks. Porque, afinal, toda a coleção é casada, que também é pensada pra vocês saírem com vários looks prontos. Tô me divertindo aqui com os looks. Adorei todos. Olha, mostrei um pra vocês, que é todo com tom de marsala, colete, com a calça, pra quem gosta de uma cor só, um outro estampado, com uma calça caramelo. E esse aqui já bem mais descontraído, casual, que é com essa jaqueta, que tem meio jeans e meio moletom, que delícia, né? Isso mesmo, um moletinho, que é a última moda, quentinho, gostoso. Muito legal. E ainda com a combinação do jeans. Do jeans. E olha, gente, esse look inteiro confortável. Essas basiquinhas da Erin, que a gente tem que ver que são boas, principalmente no inverno, por favor, baixo. E olha essa calça. Super cintura alta e ainda com esse detalhe aqui, que deixa bem firme. Ou seja, nossa, não quero tirar mais esse look. Ah, bom, né? Amei. Com esse corfinho, né? Gostei. E falando nisso, o jeans tem uma super novidade. Ah, é? Qual? Conta pra gente ver. Então, nesse mês, na Semana da Mulher, que começa agora o dia 4. Dia 8, né? É, do dia 4 até o dia 8, né? Ah, semana inteira. Isso, semana inteira. O cliente estiver na loja, vai estar ganhando esse kit de pets para estar colocando no jeans, no seu jeans. Ah, os pets. Olha que legal, gente. É aqueles aderecinhos que você coloca assim e deixa tudo mais estampado, descolado. Que legal. E você que já vai adquirir essa jaqueta, já vai ganhar o kit para você. Mas cola fácil, sim? Isso, super fácil, com ferro mesmo. Já vem prega. Que legal, adorei. Então, pode pôr na calça também, né? Pode colocar na calça, no colete jeans ou na jaqueta jeans. Hum, que legal, gente. Dá uma toda repaginada na sua jaqueta jeans. Aliás, quem já tiver uma outra peça também pode colocar, né? Com certeza. Então, assim, o jeans é sempre jeans, que o jeans é hérigo e vai ficar ainda mais bonito. Ai, rei, adorei as novidades. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela recepção. E olha, esse look aqui eu vou levar para mim. Então, vocês não saiam daí que depois do intervalo tem mais Ana Moda para vocês. Tchau. 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 tratamento. A partir do momento que eu vou encontrando os bloqueios, aquilo que for pertinente à queixa dele, eu vou dando o feedback, para é importante trazer para o consciente do paciente, mas o trabalho que faz é o corpo. Então, é o corpo que vai se autorregular. Então, tudo que eu trabalhei durante a sessão, o paciente vai precisar de um intervalo mínimo de 30 dias, que é o tempo que o corpo dele vai precisar reparar tudo aquilo que a gente encontrou. Então, essas pessoas que, assim, levam de uma maneira muito pesada, coisas simples do dia a dia, acabam se prejudicando, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, o que a gente cala, o corpo fala. Olha só. Então, tudo que a gente reprime ali, o corpo tem que ter alguma maneira de pôr isso para fora. E olha, doutora, tem um caso interessante que eu acho que hoje em dia, muitas pessoas já estão em busca de uma vida melhor, né? Se cuidam, fazem exercícios, se alimentam bem, fazem todos os exames, está tudo incorreto e, mesmo assim, surgem doenças que a gente não sabe como. O que será, né? É. E exatamente essa questão da percepção. Dependendo da maneira como a pessoa vive aquele evento, que às vezes não precisa ser nada muito forte, que eu sempre falo para o paciente, quando a gente dá um feedback, ele fica buscando grandes eventos da vida. E às vezes não. Às vezes foi um problema no trabalho. O cara falou de uma maneira ruim com você, pronto. Pode ter guardado isso para... Dependendo do dia que a gente está, aquilo pode azedar o dia, a gente ficar ruminando aquilo. E aquilo desencadear algo pior. Exatamente. Às vezes vem aquelas dores de estômago. Que você acha que você comeu alguma coisa ruim e, na verdade, não teve nada a ver com isso. Exatamente. O paciente sofre dias, dias, meses, vai em busca de exame, não dá nada. Porque é a maneira como ele está vivendo aquela situação. Fala que nosso corpo tem lado que é o mais sensível, que é o lado que é o mais racional, um pensa, um é o coração. Tem isso ou não? A gente trabalha... Dessa questão da nova medicina, a gente aprende da questão da lateralidade do corpo. Então, isso muda dos destros e dos canhotos, os homens e as mulheres. Então, por exemplo, eu que sou destra, o meu lado direito diz respeito aos parceiros. E o parceiro desde o grande parceiro que é o pai, pode ser o parceiro marido, parceiro de trabalho, primos, tios. E o meu lado esquerdo diz respeito a mãe ou filhos. Ou pode ser até o meu trabalho, se eu lidar aquilo como... Um filho. E os homens muda. O homem canhoto é a mesma coisa que a mulher destra e o homem destra é a mesma coisa que a mulher canhota. Que interessante. Então, é uma análise muito profunda do ser, assim, né? Exatamente. Isso que é legal, porque quando você tem ferramentas, você consegue ir entendendo qual a situação que o paciente está vivendo. Muito interessante. Nossa, doutora Lili, adorei esse assunto. Não conhecia, como você falou, é novo. Faz pouco tempo, né? Quanto tempo você trabalha com isso? É, eu trabalho há três anos. Há três anos. Três anos eu iniciei os estudos e já comecei a trabalhar. E você atende na região também? Atendo. Atendo Itapetininga, Tatuí, Boitu, Você Aquilho, Piracicaba, Balbu, Duatina e São Paulo. Nossa, que interessante. Adorei. E você tem a rede social sua? Não tem pra se passar um contato? No Facebook é a doutora Lília Cavalho, microfisioterapia e saúde integral. Eu acho que quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, né? Passar por uma análise, que eu achei super interessante, é melhor estar conversando com você mesmo, né? A gente contou um pouquinho aqui, esclareceu um pouco sobre a microfisioterapia. E você é fisioterapeuta, né? Isso é importante ressaltar, né? É, a microfisioterapia é destinada aos fisioterapeutas e veterinários. Eu tenho também um curso específico pra eles trabalharem com os animais. Olha, tem até os animais mesmo, né? Agora, acho que uma mensagem que é interessante, que a gente aprendiu hoje com a conversa, é que a gente deve tentar deixar o nosso dia mais leve, então, né? Exatamente. Eu sempre falo pro paciente, eu gosto de frisar, quando ele vai embora, é tudo depende da maneira como você vai lidar com a situação. Então, eu falo pra ele, você vai sair daqui, se seu carro não tá mais ali, roubaram, não adianta você ficar, ah, por que eu vim de carro, por que comigo, por que hoje, porque já aconteceu. Aceitar a situação. Então, assim, foca na resposta. Roubaram? Vamos lá, vamos ligar, fazer um BO, chamar alguém pra te buscar. E parar de te lamentar. Exatamente, porque tudo que você fica ali, o corpo tem que pôr pra fora de alguma maneira. Viu, gente? Então, essa é a nossa dica mais importante. Seja leve, tente levar a vida de maneira melhor, né? Não ficar sofrendo, por que, às vezes, uma simples bobagem pode transformar em alguma coisa pior. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Adorei sua presença. Muito obrigada, Fernanda. Não saiam daí, depois do intervalo tem mais Ana Moda pra vocês. Toda semana, aqui no Programa em Pauta, eu, Júlio Barbosa, recebo convidados que falam sobre política, lazer, música, esporte, aventura, enfim, tudo que acontece em nossa região, você confere aqui no Programa em Pauta, na TVR, a sua TV regional. Programa em Pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel e Concrebase. De volta com o nosso Tá Na Moda, e essa semana dando pra vocês mais uma dica sobre casa e construção. Tudo bem, Itel? Olá, pessoal. Tudo bem, Fernanda? Mais uma vez aqui nesse espaço, assim, que a gente adora sempre, que é a Porto Belo Shopping de Itapete Niga. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, não só sobre a qualidade de Porto Belo, mas um pouquinho mais sobre o sistema de colocação desses materiais que a Porto Belo oferece pra gente. Aí nós estamos aqui com o proprietário Jeff, que vai dar algumas dicas importantes pra vocês que estão construindo, reformando ou alguma coisa a mais. Com certeza, Lóris Teu, nós vamos falar um pouquinho sobre assentamento, e sobre a mão de obra de assentamento, que nós vendemos já um produto de alto padrão, de qualidade, bem legal, só que se você não tiver a pessoa certa, que entenda do assunto... Se perde a qualidade. Se perde a qualidade. Exatamente. Não do material em si, mas da própria colocação, posicionamento, tem mais perda. Todos vão falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida alguma. Porque a qualidade da Porto Belo, todos nós já falamos bastante, né, e dessa quantidade de diversificação de materiais que a Porto Belo nos oferece. Sim, e aí nós temos uma gama muito grande, né, só pra não ser muito repetitivo, quanto o que já falamos, nós temos madeirados, marmorizados, pedras, pastilhas, madeiras, revestimentos de parede, piso... E não deixa nada comprar um piso super bonito e na hora de colocar ele não está certo, né. Um dos nossos serviços que estão inclusos na compra é uma paginação. O que é uma paginação? Nós temos uma projetista que além de fazer o projeto em 3D pro cliente ver como realmente vai ficar a casa... A melhor forma de colocação do piso no seu espaço. Pra melhor aproveitamento e pra você comprar menos piso. Na verdade é engraçado, né, nós prezamos por isso, pra que o cliente compre a quantidade de piso ideal pra casa dele, pra que nem sobre muito e pra que não falte. Então isso é muito importante. Não adianta só vender, né? Sim, sim. Você não vai vender com qualidade. Com qualidade. E isso entra a mão de obra depois. Que a gente também, aqui na loja, a gente até quando fecha a venda com o cliente, nós indicamos que o cliente traga o assentador pra loja. Pra quê? Pra que ele pegue as especificações técnicas. Pra cada piso, se ele não tem a experiência pra aquele tipo de piso, ou aquele dimensão de piso. Você vê a coordenada pra eles fazerem as coordenadas, né? Então, por isso que é muito importante hoje, a gente dar uma chegadinha e ver como é o sistema de colocação. Sim, claro. Eu tô curiosíssima, quero saber como é. Isso, é muito importante. Que não adianta o piso sair daqui intacto, mas vamos lá, como que se coloca? Como que é a melhor forma de colocação? A gente vai ver isso? Eu acho que vale a pena. Vamos lá, gente? Vamos, vamos sim. Agora aqui na obra, né, Estev? Isso, aqui no meu habitat. Jeftor, vamos falar um pouquinho sobre esse piso, sobre esse transpasse. Sim, sim. Aqui nós temos um piso... Esse aqui é um Eco Wood, é uma madeira, é uma reprodução de madeira, é a linha Eco Wood. É a linha top hoje da Porto Belo Shopping, é uma reprodução de madeira incrível, é o maior sucesso que tem. É antiderrapante. Antiderrapante. Ele não tem, ele não é um piso frio, ao contrário do que as pessoas pensam... É quente, né? Que ele é um piso frio. Não é um piso frio. Ele dá essa cara de aconchego da madeira. Visualmente ele é aconchegante. Ele é aconchegante para o toque. Sim. Ele não é uma coisa fria. Então, claro, essa aqui é uma das cores. Nós temos mais de 20 cores de madeira. Inclusive, temos um lançamento que chama Pau Brasil. São três variações de cores, que é o lançamento 2017. Já temos na loja. Olha que legal. Sim. Temos eles em formato de deck, 60 por 60, 90 por 90, e o formato de 20 por 1 e 20, que é o mesmo formato dos parquês e tudo, né? Esse foi um piso que eu escolhi para a minha loja. Sim, sim. E aí foi paginado pela Porto Belo. Paginado pela Porto Belo para ter o mínimo de perda. É interessante você explicar para os nossos amigos aí o que é a paginação. É, a paginação é o modo de colocação. A gente faz um desenho de planta da sua casa para ter um melhor aproveitamento do piso. Ah, que legal. Então, por exemplo, se a pessoa quer um piso de transpasse, que é o que temos aqui, que ele é transpassado um ao outro, ele tem uma colocação e tem uma quantidade. Se você quer um piso em espinha de peixe, que já falamos em outros programas, ele tem uma outra colocação. Geralmente não tem muita diferença de quantidade, porém tem que ver o formato do ambiente para ver realmente a colocação para calcular. A menor perda. Esse piso foi colocado com transpasse, né? Então, quer dizer, é um piso de 1,20 e a Porto Belo Shopping indica um máximo de transpasse de 20%. Que é isso daqui, né? Que é isso daí. Temos 18 centímetros, que é 20% do 1,20. Então, obrigada, Egepto. Eu que agradeço. Por estar todas as explicações para a gente. Adorei a matéria, Aristeu. Essa matéria é fantástica. É muito interessante. Adoro quando a matéria é técnica, né? Sim, a gente vai na obra. Eu estou adorando conhecer os estados. É o real, é a realidade, né? E é o seguinte, põe a fé na sua vida, como falava o Milton Nascimento. Põe os seus pés no chão. Gente, se ele for Porto Belo, muito bem. Muito. Beijo. Até a próxima. Esse foi o nosso programa de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. Olha, logo a seguir, vocês vão ver o nosso look dessa semana, que está todo inspirado na cor verde militar, que eu falei para vocês, que vai ser tendência nesse inverno. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.